Estamos com a monitora Elta Machado, aqui do Projeto Dorcas, que fala sobre esse encontro onde serão distribuídas cesta básica através das primícias que serão sexualidades a quem é destinada. É um prazer receber essas pessoas aqui porque a gente é um projeto de meninas que recupera mulheres de drogas, de todo tipo de drogas. E aqui é sempre bem-vindo quando as pessoas querem doar. A gente está aberto para quem quiser vir doar e conhecer o projeto. É um projeto de acolhimento de pessoas, pessoas e mulheres que estão aí envolvidas com drogas, o maus-tratos familiar, é isso? Isso, é com drogas. Principalmente com drogas? Isso. Tem uma faixa etária de idade que você recebe, a quantidade de pessoas? É, é só de abriga. Somente adulto. Hoje vocês abrigam quantas mulheres? Hoje a casa está com... É sete. Sete mulheres. Há quanto tempo vocês vêm fazendo esse projeto? Eu tenho sete anos. Os nossos líderes estão com a casa aberta. Quem precisar da ajuda de vocês, como é procurado? A gente tem o Instagram da casa, né? Pode procurar. O Instagram Dorcas, Dorcas Tabita. Procurar e... Conversar com nossos filhos, com o pastor. E procurar que ele está aberto para receber. Pessoas que queiram ser libertadas das drogas, dos vícios, né? Para ver se o ar está caro.